Transversais, produção cearense, é um dos documentários que estão participando da mostra. Me fala da escolha dos personagens que protagonizam o seu filme. A gente quis mostrar diversas pessoas cujas vidas são atravessadas pela transexualidade. Então a gente pegou perfis distintos, perfis sociais, perfis intelectuais, perfis de conhecimento e até perfis geográficos. Na verdade, a nossa intenção desde o começo era lançar um olhar desprovido de preconceito, desprovido de estereótipo para essas pessoas trans. E aí a gente quis trazer histórias também, quis trazer jornadas que fossem surpreendentes, que as pessoas não esperassem tanto. Então essa questão da família e a questão da aceitação do entorno é uma questão que é muito pouco mostrada na nossa opinião. Então a gente quis explorar essa perspectiva. A faculdade da vida me ensinou que uma das maiores provas de amor é a gente aceitar as pessoas como elas são. O filme tem quatro, cinco personagens, cada um com a sua trajetória. Como que você avalia a maneira como essas histórias foram abordadas? Inicialmente, para mim, é uma potência. É uma potência de diálogo entre as nossas realidades e a sociedade. Nós vivemos num país extremamente violento, que há uma necessidade de entender a nossa arte, a arte de viver, para a gente refletir também o quanto nós estamos construídos numa hegemonia tão tóxica. E que há essa necessidade de se desconstruir para a arte da vida, para a vida, enfim. Assim é a entenda do filme. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho